O Marcelo Siena está conosco, conteúdo de enorme qualidade. Siena, bom dia! Muito bom dia, Denian, bom dia, Pietro e bom dia a todos os nossos ouvintes. Acaba de ser aprovado pela Câmara dos Deputados em Brasília a Política Nacional de Educação Digital. Importante projeto que prioriza as competências digitais em todos os níveis de escolaridade. E embora pareça inovador, esse projeto busca corrigir a grande defasagem entre a realidade fora e dentro das escolas. Estabelecendo diretrizes para introduzir desde a alfabetização e nas etapas seguintes, conceitos e informações que permitam preparar os profissionais do futuro. O projeto traz ações divididas em cinco grandes frentes. Inclusão digital, educação digital, capacitação e especialização digital e pesquisa digital. Esse projeto também altera a lei das diretrizes e bases da educação nacional, incluindo as competências digitais desde o ensino fundamental. O texto prevê ainda que a Política Nacional de Educação será regulamentada pelo Poder Executivo Federal, devendo estar contemplada no Plano Nacional Plurianual e nas leis orçamentárias. É inegável que tal projeto joga à luz um tema fundamental, criando mecanismos de autodiagnóstico de competências, plataformas digitais gratuitas de treinamento, inclusão de grupos vulneráveis e a retomada do desenvolvimento de competências mais analíticas. Além da requalificação dos profissionais de educação, entre outros. E colocá-lo em prática será um desafio do tamanho do Brasil. Primeiro pela carência de infraestrutura básica que precede qualquer programa, considerando, por exemplo, as mais de 5 mil escolas ainda sem energia elétrica e as mais de 14 mil sem acesso à internet. E é desafio também pela questão orçamentária, pois cada vez menos temos priorizado as políticas públicas de longo prazo, em detrimento às ações pontuais de combate aos sintomas de crise, e não a crise em si. Estimular os jovens a trocarem de lado, deixando de serem meros usuários das tecnologias computacionais e digitais, e passarem a serem seus desenvolvedores, é o que nos trará protagonismo no mundo digital do futuro. E para tanto, além de desde cedo estimularmos a volta do uso do cérebro analítico da curiosidade pesquisadora, é preciso também criar um ecossistema virtuoso que prestigie a educação empreendedora. Pois a educação digital tem também o papel de potencializar o desenvolvimento local e a retenção dos talentos. E quem sabe, começar a próxima revolução digital na garagem da casa do nerd aí do bairro. O projeto segue agora para o Senado Federal. Conecta comigo aí em nossas redes sociais, é só procurar no Instagram, Facebook e Twitter por Marcelo Siena. Abraços digitais e até o nosso próximo encontro. Legal, Marcelo Siena que também terá o seu nome confirmado na convenção de hoje como candidato a deputado federal pelo Estado do Paraná. Baita cara, viu? Baita cara o Marcelo Siena.